Vamos espreitar o novo filme 3D da Disney Alice no País das Maravilhas Alice é uma miúda normal Não viu aquilo? Viu o quê? O coelho! Não grite! Desculpe-me Que cai num mundo extraordinário País das Maravilhas Este lugar é real Pô agora voltaste, Alice Alice? Alice! Alice? Alice voltou ao País das Maravilhas Cóbre-a! Desde o momento em que caí na toca do coelho Foi encolhida, esticada, maltratada e metida dentro de um bolo Só quero ajudar-te O País das Maravilhas esperada É impossível Só se tu acreditares que é Que Alice Assumisse o comando Majestade, Alice escapou Mas o sonho é meu Eu é que decido o que é que se vai passar Temos a nossa campeã Eu posso matar o arrasoado Vem buscá-lo O que vais poder ver mais quando Alice no País das Maravilhas Chegar aos cinemas 3D Nos cinemas selecionados